Cheguei! Olha, o assunto que eu vou tratar aqui é um dos mais importantes decidido pelo Supremo Tribunal Federal no campo tributário neste ano de 2022. Vamos lá? Histórico da decisão do Supremo Tribunal Federal referente não incidência de imposto de renda sobre pensão alimentícia. Você vai levar um susto, mas eu vou te afirmar categoricamente de que o STF não decidiu que pensão alimentícia seja um rendimento isento. O que eu disse? O Supremo Tribunal Federal não decidiu de que a pensão alimentícia é um rendimento isento. Levou um susto, não é isso? Olha, como o assunto aqui é jurídico e muita gente inclusive faz até provas, seja na área jurídica ou até mesmo na área de concursos públicos, na área fiscal, que cai muito esse tipo de coisa, então o conceito é fundamental. Então, guarde bem o que eu falei, porque eu vou provar tudo isso para você agora passo a passo. Então, vamos lá atrás. Tudo começou aqui no dia 25 de novembro de 2015, onde o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, protocolou junto ao STF a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, Cujo objetivo é afastar o imposto de renda sobre a pensão alimentícia. E essa ADI recebeu o número lá no STF 5422. Passados sete anos, aqui no dia 3 de junho de 2022, o Supremo Tribunal Federal decidiu favorável favorável à ação direta de inconstitucionalidade 5422. Ou seja, o Supremo decidiu que não pode incidir imposto de renda sobre pensão alimentícia. E passados 81 dias, no dia 23 de agosto de 2022, 2022, o Supremo Tribunal Federal novamente se reuniu em plenário virtual. Olha só o que aconteceu. aconteceu. Se lá, em junho, a decisão foi de 8 a 3, 8 favorável e 3 contra, agora, numa decisão unânime 11 a 0, o Supremo modulou a pedido da Receita Federal. Então, a Receita Federal, logo após a decisão de junho, entrou com embargo de declaração, pedindo a modulação, dizendo, tá bom, Supremo Tribunal Federal, você decidiu que pensão alimentícia não incide em imposto de renda. Então, module, qual pensão alimentícia? E aí, então, o Supremo respondeu, é a pensão alimentícia no âmbito do direito de família. Porque lá, no Código Civil, você tem esse do âmbito do direito de família e outro. Então, tem que ser este aqui. Este aqui, regulamentado pela legislação do imposto de renda, é exatamente o valor recebido em dinheiro no âmbito do direito de família por, um, decisão judicial, ou, dois, por homologação judicial, ou três, por escritura pública expedida em cartório. É aquele lá que você já conhece do meu curso. Certinho? Muito bem. E aí, a Receita Federal diz, tá bom, STF, você decidiu que não incide em imposto de renda sobre pensão alimentícia. Agora, desde quando? Então, o Supremo modulou, dizendo, olha, desde sempre. Porque eu fundamentei que não incide em imposto de renda justamente para que não aconteça bis e idem. Ou seja, mais de uma tributação sobre a mesma natureza, a mesma realidade que é proibido pela Constituição e pelo Código Tributário Nacional. Enfim, então é desde sempre. Isso quer dizer, então, que a não tributação alcança o passado também. Só que passado logico, já prescreveu. Então, vai atender a incidência dos últimos cinco anos de declaração. Certinho? Muito bem. E terceiro. Aqui, a Receita Federal tentou bancar espertinha. Diz, olha, Supremo, se isentar todo o valor, vai quebrar o caixa do tesouro. Porque vai haver aqui uma perda de cerca de 6 bilhões e meio. 1 bilhão e 300 milhões por ano. Mas, o Supremo não se sensibilizou. E ele sugeriu, olha, em vez de afastar a tributação de todo o valor da pessoa alimentícia, então, que afaste da tributação uma parte. Se a pessoa ganhar 10 mil, então, o valor correspondente é a primeira faixa da tabela de imposto de renda. A tabela progressiva do imposto de renda, que é de 1.903,98. Então, o raciocínio da Receita Federal seria pegar 10 mil, subtrair 1.903,98 e tributar o restante. Esse restante iria para a tabela progressiva e, desse restante aí, 1.903,98, alíquota zero e tributaria o restante. Então, estaria aí o contribuinte de 10 mil, quase 4 mil sem tributação. Mas, o Supremo não caiu nessa onda e diz, não, é todo o valor, é valor integral justamente pela decisão, pela justificativa da decisão. E aí, então, eu vou agora te explicar. Veja, qual é a lei que manda tributar a pensão alimentícia? Está aqui. É a lei 7.713,88. Quer dizer, desde 88 é que vem sendo tributada. No seu artigo 3º, parágrafo 1º. Lá no caput, ele diz, olha, o imposto de renda incide sobre o rendimento bruto. E o parágrafo 1º diz, constitui rendimento bruto, entre outros, porque tem mais coisas. Eu só coloquei aqui o que interessa. Os rendimentos, os recebimentos em dinheiro de alimentos e pensão alimentícia. Pronto. Por essa lei, o raciocínio é o seguinte. De um lado está o alimentante, quem paga. Do outro lado está o alimentado, quem recebe. Essa lei está dizendo que quem recebe pensão alimentícia está tendo um rendimento tributável sujeito a carne e leão. E era assim que acontecia até então. Sérgio? Agora, vamos fazer uma análise na decisão do Supremo. O Supremo começou aqui, se baseando no Código Civil, Lei Ordinária 10.406 de 2002, que entrou em vigor lá, no dia 11 de janeiro de 2003. 2003. Mais especificamente, lá no seu artigo 1694. que diz o seguinte. Quando o juiz diz, olha, do João, que separou da Maria, tem que pagar a pensão alimentícia ao José, que é filho do João e da Maria. E que essa pensão vai ser de 15% sobre o rendimento líquido do João. O que o Código Civil entende como rendimento líquido aqui é o seguinte. O João tem lá o salário, digamos 10 mil. Esse salário é que vai incidir em imposto de renda. E aí subtrai o imposto de renda desse salário de 10 mil, digamos 2 mil de imposto de renda. Então, a renda líquida aqui é de 8 mil. Certinho? E se o juiz manda pagar 20% sobre... 20% de pensão alimentícia, é 20% sobre 8 mil. Que vai dar 1.600 de pensão alimentícia aqui para o José, que é o alimentado. Certinho? Esse valor que o José recebia, até então, era tributado em nome do beneficiário José. Se ele era pequenininho, a mãe declarava por ele. Ou então colocava ele como dependente e jogava esse rendimento tributável na sua declaração. Enfim, incidia em imposto. Aí o que decidiu o STF? O STF decidiu que esse pensão alimentícia aqui... Tributar essa pensão alimentícia nos termos da lei que eu citei, é inconstitucional porque... 1. Não é nova riqueza. De fato, não é. Veja que é uma parte da renda do João que está sendo usada para alimentar o seu filho. E agora, o Supremo decidiu. Não é nova riqueza. E não sendo nova riqueza, 2. Não é renda nem provento. É apenas uma entrada de valores. Olha aqui, isso aqui é tudo. Abrindo um parênteses, quando você está fazendo o meu curso, a primeira coisa que eu cito lá é o artigo 1º do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 9.580, de 2018, que diz o quê? Que o Imposto de Renda incide sobre rendas e proventos de qualquer natureza. Entende-se por renda o acréscimo patrimonial decorrente do produto, do trabalho, do capital ou da combinação de ambos. Entende-se por proventos o acréscimo patrimonial que não atende ao conceito de renda. Então você está vendo que o Supremo está decidindo que aqui não está tendo um acréscimo patrimonial. O que ele recebe é exclusivamente para prover a sua dignidade humana, que é o alimento. E que isso não é um acréscimo patrimonial e que isso não é renda nem provento. Por isto mesmo é que você tem que interpretar o seguinte, que a pensão alimentícia recebida até agora é só um valor que entrou na conta corrente ou no bolso do alimentado. Para ele se alimentar. Certo? E que se ele vai declarar, esse valor não se declara como rendimento isento. Porque conceitualmente o raciocínio é. Para ser um rendimento, tem que ser renda ou provento, de qualquer natureza. Ele está dizendo que não é renda nem provento. E essa renda e provento, que para a legislação do imposto de renda é um rendimento, que pode ser um rendimento tributável ou rendimento isento. O raciocínio é, o fato gerador ocorreu. Se o legislador não diz nada é porque ele é tributável. No entanto, se o legislador quiser, ele diz, tá bom, o fato gerador já ocorreu. Há hipótese de incidência, mas eu vou isentar. Como por exemplo, rendimento de caderneta de poupança. A pessoa aplicou mil reais no início do mês. No final do mês, ele rendeu, digamos, cinquenta reais, hipoteticamente. Esse cinquenta reais é um rendimento de caderneta de poupança? É. Existe aí um rendimento nos termos da lei? Sim, porque ele é uma renda. O que é renda? Acréscimo patrimonial, produzido, neste caso, pelo capital. Então existe aí hipótese de incidência? Existe. Existe fato gerador? Existe. Mas o legislador quer tributar? Não. Então o legislador colocou na lista de rendimento isento, porque quem tem esse tipo de rendimento é a grande massa da população pobre, porque é o único meio que essa população tem de guardar um dinheirinho. Está vendo? Que rendimento isento, o fato gerador ocorreu, mas o legislador não quis tributar. Explicamente diz, está isento de tributação. Certo? Agora, a figura do rendimento não tributável, porque lá na declaração do imposto de renda tem a ficha rendimento isento e não tributável. São dois tipos de rendimento. É o rendimento isento, esse que eu acabei de falar, e o não tributável. E o não tributável quer dizer que o fato gerador ainda não ocorreu. Não há ainda hipótese de incidência. É o caso em questão, porque o STF está dizendo que isso não é renda nem provento. É uma mera entrada de valores. Nem por isso eu vou dizer que isso é rendimento isento. Matematicamente, tudo bem, não vai incidir. No entanto, conceitualmente, ele é o chamado rendimento não tributável. Pronto! Muita gente vai ficar brava comigo lá no YouTube, porque está todo mundo dizendo que isso aqui é rendimento isento e não é. É um rendimento não tributável. E isso faz muita diferença para quem vai fazer uma prova do exame de suficiência, quem vai fazer uma prova de auditor da Receita Federal, um auditor do Banco Central, do Tribunal de Contas da União, da Secretaria da Fazenda, fazer uma prova na faculdade, fazer uma prova aí para o exame da ordem. Beleza, hein? Tudo bem. E o STF decidiu que é inconstitucional? Três. Estava ocorrendo bis em idem. Tributando, pela segunda vez, uma mesma realidade. Porque aqui, a realidade é que o pai, João, tem como renda salário, e ele foi tributado. E, do que sobra, ele está pagando a pensão alimentícia. Portanto, é uma só realidade, que já foi tributado. Querer tributar. Lá no filho, o Supremo acabou de decidir que isto é bis in idem. Bitributação. Isto posto no campo teórico, explicando o que decidiu o Supremo. Então, agora vamos ver o que disse a Receita Federal. Porque, veja, depois dessa decisão, da modulação do Supremo, passaram-se 45 dias. Exatamente aqui no dia 7 de outubro de 2022, a Receita Federal facilitou tudo. Porque se a Receita Federal não se pronuncia, o contribuinte vai ter que entrar na Justiça, ter todo esse imbróglio desnecessário diante do que está decidido pelo Supremo. Então, a Receita Federal foi muito competente em fazer o seguinte. Lá em perguntas e respostas, principalmente, modificou e colocou isso aqui. 1. Permitiu retificar declarações de exercícios financeiros de 2018 a 2022, quer dizer, dos últimos cinco anos. Certinho? Muito bem. Retificar funciona assim. Acompanhe o raciocínio. Se a pensão alimentícia é recebida de acordo com a lei, isso antes da decisão, era um rendimento tributável sujeito ao carnê-leão, então, todo mês, a pessoa preenchia lá o carnê-leão, no passado era baixar esse programa, preenchê-lo, e o programa dava um DARF para a pessoa recolher. Então, todo mês, ele tinha que ir lá na máquina que está baixada o carnê-leão para fazer isso. E nos últimos dois anos, ele passou a ser carnê-leão web, onde, de qualquer máquina, ele entra com a senha, alimenta e o programa dá o DARF para a pessoa pagar. Enfim, todo mês a pessoa vem pagando. Certinho? O de janeiro em fevereiro, o de fevereiro em março e assim sucessivamente. E aí, quando chega a época da declaração, vamos supor declaração de 2022, que foi o último ano, porque este ano ainda não declaramos, 2023, tá bom? Então, em 2022, nós declaramos referente ano-calendário 2021. Então, não se esqueça, uma coisa é exercício financeiro, outra coisa é ano-calendário. Ano-calendário é o ano em que os fatos geradores ocorreram. Então, comprou, vendeu, pagou, recebeu, aplicou a legislação. Certinho? E o exercício financeiro é o ano seguinte, o ano que o contribuinte declara o imposto de renda e presta conta junto ao fisco. Os programas de declaração do imposto de renda estão de acordo com o exercício financeiro. Então, aqui, exercício financeiro 2022, referente ao ano-calendário 2021. Então, lá em 2021, a pessoa foi todo mês pagando o imposto de renda sobre a pensão alimentícia. De janeiro, pagou em fevereiro, de fevereiro, pagou em março e assim sucessivamente. E aí, então, aqui, quando vai fazer a declaração, eu estou chamando de declaração original, porque a pessoa declarou lá em 2022, antes de tudo isso acontecer. E aí, quando preencheu a declaração lá, seus dados, chegou nessa ficha, rendimento tributável recebido de pessoa física, o que ela faz? Ela clica lá em importar carne e leão. Aí, o sistema traz tudo para cá. E já preenche. Em janeiro, pensão alimentícia, 3 mil, imposto de renda pago, 95,20. Fevereiro, a mesma coisa. Março e até dezembro. Considerando que não alterou o valor. E ele diz, o total de pensão alimentícia que a pessoa recebeu, 36 mil, total de imposto de renda que ele pagou, 1.142,40. Então, isso ele declarou, lá em 2022. Certinho? Lá em abril, 2022. E aí, então, com a decisão do STF e pronunciamento da Receita Federal aqui no dia 7 de outubro de 2022, a pessoa pode fazer a retificação da declaração. Então, a pessoa entrou lá pelo ECAC, procurou lá o meu imposto de renda, apresentou o recibo daquela declaração e identificou a declaração. Está lá. A declaração que ele apresentou no ano passado está lá. Certinho? E agora, ele vai retificar. Retificar significa dizer que essa pensão alimentícia está declarada no lugar errado diante do que decidiu o Supremo. Então, você vai ter que deletar a pensão alimentícia. Aqui no quadro, eu vou fazer simplesmente apagar. Vou deletar. Pensão alimentícia. Certinho? Agora, guarde bem o valor total. Dá 36 mil, porque você vai ter que declarar esse valor em outro lugar. Então, pronto. Você apagou, você deletou a coluna pensão alimentícia. Mês a mês e o total. Cuidado! não delete o imposto de renda pago, porque senão vai dar tudo errado. O que você pagou de imposto de renda é fato e esse valor é que você vai pedir a restituição. Não é isso? Então, por isso, o programa tem que saber que você pagou. E mantenha o valor do imposto de renda. Entendido? Agora, esta parte que você deletou aqui da ficha de rendimento tributável e recebeu de pessoa física, você vai declarar lá na ficha de rendimento isento e não tributável por ser um rendimento não tributável. E, como na declaração antiga não tinha espaço para declarar pensão alimentícia aqui nesta ficha, então você vai lá no final, item 26, outros, e crie lá, na aba, pensão alimentícia, e informe o valor. Certinho? Feito isto, transmita a declaração retificadora. Quando você transmite a declaração retificadora, automaticamente ele já processou aqui e já modificou os valores. E aí, então, vai acontecer isto aqui. Retificou, resultou em... Primeira hipótese. Se o imposto de renda restituição aumentar, como assim, Roberto? De repente, quando você declarou, você teve imposto de renda restituir de R$ 3.000,00. Certinho? E você recebeu essa restituição lá, no prazo. Muito bem. Só que agora, com a retificação, ele aumentou para R$ 5.000,00. Veja que tem uma diferença de R$ 2.000,00, que você ainda não recebeu. Então, por isto, basta você transmitir a declaração, certinho? Sentar, começar a tomar um chimarrão, ou uma cerveja, ou seja, você não precisa fazer mais nada. Porque, basta aguardar o saldo a restituir desses R$ 2.000,00, de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, não é isso? Em lote residual. Então, você agora vai entrar aí na fila para receber. Aí você vai ver, que conta que vai cair? Aquela mesma conta que você informou na declaração original, pedindo a restituição dos R$ 3.000,00. Os R$ 3.000,00 você já recebeu. Agora, naquela mesma conta, você vai receber o lote residual. Beleza aí? Outra situação é esta. Você retificou e resultou em se o imposto de renda a pagar, diminuiu. Ou seja, quando você declarou a original, digamos que você pagou o imposto de renda de R$ 12.000,00. Porque você, além de pensão alimentícia, você tinha aí imóvel alugado, então, aluguel é um rendimento tributário, você tinha mais de uma fonte de renda. Certo? E aí, então, culminou que você teve imposto de renda a pagar aí de R$ 12.000,00. E pagou. Tá ok? E aí, quando você declarou, você tinha aluguel como rendimento tributável e tinha pensão alimentícia como rendimento tributável, essa situação existe, Roberto? Sim. De repente, a pessoa é uma criança, mas já tem imóvel, seja lá qual for o motivo, mas tem imóvel e que está alugado, então tem aluguel. e está recebendo ainda pensão alimentícia do pai, no âmbito do direito de família. Certo? E aí, o que acontece? Pagou o imposto de renda, lá na declaração original, de R$ 12.000,00. E agora, quando retificou, ele deixou de ser, a pensão alimentícia deixou de ser rendimento tributável e passou a ser um rendimento não tributável. Certo? Com isso, na retificadora, ela processa e vai dar aquele saldo de imposto de renda a pagar de R$ 12.000,00, caiu para R$ 9.000,00. Ou seja, pagou R$ 3.000,00 a mais. Como recuperar esse valor? Aí sim, é um pouco diferente, mas simples. Você vai ter que fazer a solicitação da devolução do valor pago a maior via PerdeCompWeb. PerdeCompWeb é o seguinte, você entra pelo ECAQ e vai encontrar um dos programas lá, que é o PerdeCompWeb. Os contadores que lidam com pessoas jurídicas estão acostumados com esse programinha aqui. Onde, quando uma empresa tem imposto a pagar, e tem também imposto a restituir, ele compensa e verifica se tem saldo a pagar ou ainda tem saldo a restituir. Então, é um programa de compensação tributária, mas que também é um programa que você solicita a devolução. E no caso da pessoa física, ele vai solicitar a devolução. Então, ele acessa aqui esse programa PerdeCompWeb, tá ok? pelo ECAQ, ou pelo gov.br, você acessa e informa aqui no PerdeCompWeb a declaração retificadora para que o sistema cruze e saiba que você tem ali um saldo a ser devolvido. Certinho? E você transmite. E aí, então, é só aguardar que vai haver a devolução na conta que você indicou. Beleza aí? Dois. Então, nós falamos do passado. E o presente? Mas que presente? O ano que ocorreu a decisão do STF foi em 2022, não é isso? Então, veja que o STF já decidiu lá em mês de junho. Quem é prudente já deixou de pagar pensão ou carne e leão sobre pensão alimentícia? Já desde junho pago em julho. Ou então, se você não foi muito prudente, você aguardou a decisão do STF em agosto. O carne e leão de agosto que se recolheria em setembro deixou de recolher. Então, recolheu até julho. Então, ou recolheu até maio, ou recolheu até julho. Ou então, você ainda aguardou a Receita Federal que decidiu lá no mês 10. Então, o mês 9 que recolheria no final do mês 10, você deixou de recolher. Então, você está vendo que tem um passado aqui do ano 2022 que você já pagou. Ou pagou até maio, ou pagou até julho, ou pagou até setembro. Então, tem um valor que você pagou indevidamente. Uma vez que o Supremo decidiu que desde sempre a pensão alimentícia judicial é um rendimento não tributável e é só uma entrada de valores. E aí, então, você retificou, aliás, então, nesse caso, não se fala em retificação porque ainda não declarou. Então, o que acontece? Quanto aos impostos de renda recolhidos no ano calendário 2022, solicitar devolução via PERDICOMP. Aqui, eu quero te esclarecer o seguinte, existe o PERDICOMP web, existe o PERDICOMP, que é PGD, Programa Gerador de Declaração de Compensação Tributária aqui. Certinho? Aqui, o raciocínio é o seguinte, antes do PERDICOMP web, só existia o PERDICOMP. Certo? Esse PERDICOMP aqui significa que é um programa, como igual ao do Imposto de Renda. Você baixa esse programa lá na sua máquina. Se é no computador da sua casa, você vai poder utilizar o que está na máquina do seu computador, na sua casa. Ou se você baixou no celular, ou baixou lá no computador do seu sogro, ou lá do seu trabalho, tem que saber onde você baixou esse PERDICOMP. Tá bom? Baixou agora? Tudo bem? Em qual máquina? Ele está lá na máquina. Então, você vai informar o que pagou de Carne e Leão no ano de 2022. E pede a devolução via este programa e, lógico, você vai indicar o quê? A sua conta corrente para que seja restituído. O que difere esse programa PERDICOMP do PERDICOMP Web é que o PERDICOMP Web é um programa que está lá na nuvem onde o contribuinte vai lá e cria uma senha, que não pode perder essa senha, certinho? E de onde ele estiver, ele acessa com sua senha. Então, ele pode acessar agora pelo seu celular, amanhã ele pode acessar pelo seu computador ou computador de um amigo, certinho? Ele acessa e preenche. É a modernidade. Aos poucos, esses aplicativos, esses programas da Receita Federal vai se transformando em web, que fica lá na nuvem e de qualquer máquina a pessoa acessa. Entendido aí? Então, lembre-se, quando se trata de retificação de declaração do exercício financeiro 2022 para trás, se tem devolução de imposto de renda pago maior, tem que usar o PEDCOMP web. Agora, no ano calendário 2022, não confunda exercício financeiro com o ano calendário. No ano calendário 2022, no ano da decisão do STF, o que você pagou de imposto você ainda não declarou. Essa parte você pode pedir a devolução, mas a devolução não é via PEDCOMP web, é via PEDCOMP. Então, é um programa que você baixa na sua máquina para fazer essa solicitação. Entendido aí? Além disto, tem mais um detalhe. Acompanhe o raciocínio. Aqui está o pai, a mãe e o filho. Certinho? E o pai pagou pensão alimentícia ao filho. Digamos de R$ 1.300. Esse filho, o pai pagou também para esse filho plano de saúde. Digamos de R$ 200 por mês. e pagou escola. Despesa de instrução. Digamos R$ 100 por mês. Uma hipótese. Tá ok? Bom, essa pensão alimentícia aqui está sujeita ao carnê-leão? Não, porque está abaixo isso antes da decisão do STF. Tá bom? Então, veja que é um rendimento tributável, mas não tem que fazer o carnê-leão porque está abaixo de R$ 1.998, a primeira faixa. Mas é um rendimento tributável. Tá vendo aí? Aí, o que que se fazia lá na declaração? Na época da declaração, sendo apenas esse rendimento desse filho, então, bastava não declarar. E a mãe, que tem sua renda própria, então, ela fez a sua declaração de ajuste anual. E você tá vendo que se esse filho não declarou e nem entrou como dependente da mãe, então, essa despesa com plano de saúde, que é uma despesa médica, e despesa com instrução, tá sendo jogado fora. O que é que a Receita Federal tá dizendo agora, no dia 7 do 10 de 2022? Que, nesse caso, a mãe pode fazer a retificação da sua declaração, desde que a sua declaração tenha sido feita no modelo completo. Lembrando que sempre que se faz uma retificação de declaração, não pode mudar o modelo, porque tem o modelo completo e o modelo simplificado. Certo? Esse é um ponto. E o segundo ponto que você tem que lembrar é o seguinte, que isso já é uma decisão pacificada do STJ, que sempre que se faz uma retificação de uma obrigação acessória, isso vale do tanto pra pessoa jurídica como pra pessoa física, recomeça a contagem do período prescricional ou período decadencial. Tá vendo? Você tá retificando uma declaração agora, em 2023, referente 2019. Só que a contagem do período prescricional vai recomeçar agora, de 2023, próximos 5 anos. Tá vendo aí? essa história das pessoas ficarem todo ano retificando declaração, isso quer dizer que os fatos ocorridos no passado, a Receita Federal vai poder fiscalizar nos próximos 5 anos porque recomeçou. Bom, voltando ao assunto, vamos lá. A mãe, então, vai fazer uma retificação da declaração e se ela quiser, ela pode colocar esse filho como dependente agora. E, mais ainda, esse rendimento de pensão alimentícia passou a ser um rendimento o quê? Não tributável. Vai ser declarado na ficha rendimento isento e não tributável. Quer dizer, não vai alterar o imposto de renda da mãe nesse quesito da inclusão do rendimento. No entanto, essas despesas também vão aparecer na declaração retificadora da mãe e a mãe, então, com essas despesas, tem a base de cálculo do imposto diminuído e o valor do imposto devido diminuído. Certinho? Com isto, a mãe, ao retificar sua declaração, vai ter como resultado um imposto de renda restituir aumentado ou, então, um imposto de renda pagar diminuído no contexto que eu falei. Uma grande jogada que não pode ser esquecido por você, contador referente ao seu cliente. Deu para entender o raciocínio? Muito bem, se você gostou deste conteúdo, dê um like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal Portal Contábeis e uma boa notícia para você, vá lá no site natacursos.com onde estão todos os cursos deste professor na área da contabilidade, legislação tributária na esfera municipal estadual federal, trabalhista, previdenciária, etc. Tá bom? E inscreva-se lá, faça um cadastro e você passa a ter o direito de assistir cursos gratis à vontade. Inclusive, você pode assistir a segunda parte deste vídeo lá. Tamo juntos! Tchau! 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 Tchau!